E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Bora lá, sem enrolação, vamos fazer hoje um pão 100% integral Eu mostrei aquele copo que é a medida que a gente usa aqui em casa Ele tem 300ml, mas aí faz com o copo que você tem na sua casa Lembrando de, agora aquecer a água bem pouco, porque senão vai matar o fermento Então é só pra dar aquela amornadinha bem de leve Eu vou colocar 3 copos de água que dá 900ml Aí já no bowl da batedeira, eu vou fazer utilizando a batedeira dessa vez Porque senão você vai ter que sovar na mão e ele é um pão líquido Então vai ser um pouco complicado, mas tem como também Coloquei aí um sachê de fermento biológico seco Eu nunca fiz com o fresco, mas se você for fazer, eu sei que tem que triplicar No caso um sachê tem 10g, você teria que colocar 30g do normal, do fresco Aí coloquei 2 colheres de açúcar, estou usando açúcar demerara, mas fica à vontade Pode usar o açúcar cristal sem problemas E coloquei já o sal, porque o sal vai dar aquela controlada para o pão não crescer demais Porque ele é um pão muito hidratado, então às vezes ele cresce e fica meio azedo Cresce demais e fica azedo Aí eu já coloquei toda a água, lembrando novamente, água morna por favor Senão vai matar os fermentinhos Bate os ovos, muito importante para não ficar aquele gosto Pode colocar um pouquinho de água, como eu já ensinei em alguns vídeos aqui do canal Vamos fazer a esponja, que é muito básica A gente colocou o fermento, o açúcar, o sal, a água morna E a gente vai colocar 10 colheres de farinha de trigo Lembrando que eu vou deixar bem explicadinho aqui na descrição Mas acredito que só com o áudio você vai conseguir fazer Colocou, tampa Antes de tampar, vamos mexer Importante ficar tudo bem misturado Estou usando o fuê aí, mas pode usar um garfo ou uma colher de pau mesmo Em silicone, tanto faz É o que for melhor para você mexer Agora sim, agora sim a gente tampa E vai esperar aí uns 20, 30 minutinhos Olha como ela já mudou a consistência Aí depois desse tempo, vamos fazer o seguinte Colocar um copo de açúcar, daquele mesmo que a gente está utilizando E vai colocar um copo de óleo neutro Estou usando aí o óleo de canola Mas pode usar de soja, sem problemas Agora, vou colocar aos poucos a farinha para não fazer sujeira Ou tentar não fazer sujeira, né? Porque é quase que impossível Eu não coloquei aquela tampinha de cima para filmar E gente, nossa A casa vira um limbo Tem que varrer todo o chão depois Mas eu comecei aí colocando a farinha aos poucos E repara que eu estou usando aquela Para bater massa pesada, tá? Não usa aquela raquete Eu esqueci como que é o nome dessa daí Parece um anzol Estou usando essa daí Gente, se alguém souber o nome Deixa aqui nos comentários Coloquei o resto da farinha aí Falei, vou colocar tudo Seja o que Deus quiser Coloquei tudo e vai bater E presta atenção agora Olha só É, tem esse probleminha Não tem como Tem que usar aquela tampinha que vem na batedeira Se você tiver ela aí Porque fez uma sujeira considerável Mas no fim Deu tudo certo, né? Bom, agora é só bater Eu gosto de bater por uns 10 minutinhos Chega até a ficar meio quente o bolo, sabe? De tanto que bate Eu começo na velocidade baixa E depois eu vou aumentando um pouco Porque a gente quer esticar o glúten Formar boas redes de glúten Para o nosso pão ficar bem fofinho E é isso Eu vou fazer um vídeo sobre glúten Que vai sair agora A semana quinta-feira no canal, tá? Então já aproveita e se inscreve Se você não for inscrito aqui no canal Cozinha da Zoeira Untar a forma Só com óleo Mas coloca um tanto legal de óleo E não esquece de untar as laterais Porque senão vai ficar ruim Depois para você tirar o seu pão Depois disso De untado É só vir e colocar a massa Sem muito segredo Nossa massa batida Ó, para você ver como Que ficou a massa bem liguenta Mas você percebe Que ela está elástica, entendeu? Ao mesmo tempo que ela está Tipo, bem elástica mesmo Não sei o que eu ia falar agora Me enrolai tudo Mas aqui é sem cortes Vamos e vamos Pegou Vai espalhar Pode fazer nada de bolo inglês Que fica um pãozinho mais da hora Aí fica parecendo mais um bolo Pão assim Mas é a única forma que eu tenho Coloquei essa colher de pau aí Para não grudar a massa Tanto no pano Na hora que crescesse Mas também se não colocar Não tem problema Só vai sujar um pouco o pano Demais que já está meio sujo ali E eu não filmei Mas tem que esperar dobrar o tamanho Para você colocar para assar, tá? Esperou ele dobrar o tamanho Mais ou menos uma hora e meia Depende do calor, né? De como que está o dia Aí é só pegar Cortar essa belezinha E... Sem palavras para esse pão Ele ficou meio assim Desigual É por conta do forno, tá? E... É isso Para isso Vem comigo Se vocês têm gostado do vídeo aí, gente Deixa um comentário aí Que ajuda bastante a gente Crescer o canal E eu espero que vocês façam esse pão Que inclusive dá para vender, tá? E é isso Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti